Hoje, o mangá de One Piece alcançou a marca histórica de 1.100 capítulos, meu Deus, é muita coisa. E o anime não fica muito atrás do mangá, pois ele também já está bem próximo de chegar nos 1.100 episódios. Atualmente, o anime de One Piece já possui a incrível marca de 1.085 episódios. São tantos episódios que se você fosse assistir um por um sem parar, você demoraria mais de dois meses para conseguir assistir tudo. Isso é simplesmente absurdo. Atualmente, One Piece já está bem próximo de fazer parte do top 10 da lista dos animes com mais episódios do mundo inteiro. Uma curiosidade interessante sobre isso é que mesmo possuindo a quantidade absurda de episódios, One Piece não está nem no top 15 dos animes com mais episódios. Para vocês terem noção, o décimo colocado na lista é um anime chamado Kirin no Monoshiri Akata, que possui 1.306 episódios. Ou seja, para One Piece entrar no top 10, ainda faltam mais de 200 episódios. Mas levando em consideração como a história do anime está caminhando, é bem possível que no fim de tudo, One Piece entre nesse top 10. Eu diria que é praticamente garantido que o anime de One Piece vai passar da faixa dos 1.300 episódios. Na semana passada, o arco de Wano finalmente chegou ao fim. Só esse arco durou mais de 190 episódios. E eu repito, isso é completamente absurdo. Poucos animes conseguem fazer isso que One Piece está fazendo. Foram quase 200 episódios em apenas um arco. Para vocês terem noção, só o arco de Wano, por si só, já é maior do que muitos animes famosos. Dragon Ball Super tem apenas 131 episódios. Boku no Hero tem 138. Hunter x Hunter tem 148. E Black Clover tem 170. Usando esses animes como comparação, o que One Piece está fazendo se torna ainda mais inacreditável. Literalmente, apenas um arco de One Piece é maior do que diversos animes extremamente famosos. Por mais que One Piece seja muito criticado por ser uma história muito longa, eu acredito que é exatamente isso que faz com que a história do pirata que estica seja tão boa. A alta quantidade de episódios faz com que o enredo de One Piece seja realmente profundo. Sendo bem diferente as propostas dos animes atuais, como Jujutsu Kaisen, que trazem uma história até que bem feita, porém, muito encurtada. Por mais que Jujutsu seja um dos animes mais famosos da atualidade, pode ter certeza que ninguém chora quando um personagem dessa história morre. E sabe por que isso acontece? Porque não há profundidade nos personagens. Os animes atualmente tentam entregar o máximo de tudo em poucos episódios, porém, não dá pra fazer com que as pessoas se apeguem verdadeiramente aos personagens em tão poucos episódios. E esse é um dos grandes diferenciais de One Piece. O capítulo 1100 do mangá mostrou o desenvolvimento da história do Bartolomeu Kuma, um personagem secundário ou até mesmo terciário que nem faz parte dos principais da história. Mas mesmo assim, o seu contexto foi tão bem apresentado, que só a história dele por si só já supera o enredo de animes inteiros. E esse é outro ponto que faz com que One Piece seja tão bom. Justamente pelo anime ser longo, deu muito tempo para desenvolver bem todos os seus personagens. O autor não faz nada de maneira corrida. E isso trouxe bons resultados. Não é à toa que One Piece está no topo atualmente. O sucesso nunca vem de maneira fácil. É algo que tem que ser construído aos poucos. E One Piece fez isso muito bem. Agora que o arco de um ano acabou, se iniciará outro ponto da jornada do Luffy. Agora, em uma nova ilha. Vivendo novas aventuras, novos desafios, e claro, a melhor parte. Conquistando novos amigos. Até porque, não seria esse o verdadeiro One Piece? Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase. O verdadeiro One Piece são os amigos que fazemos pelo caminho. E por mais que o próprio Eiichiro Oda, o criador de One Piece, tenha revelado que o tesouro não é isso, nesses 1100 capítulos, a história tem provado que sim, por mais que haja um tesouro guardado pelo Rei dos Piratas, o maior prêmio que o Luffy conseguiu conquistar em todo esse tempo navegando, foram os seus companheiros que ele conheceu durante o caminho. E esse é outro grande ensinamento que é a história do pirata que estica atrás para quem assiste o anime. Os nossos amigos são nossos verdadeiros tesouros. Nos piores momentos que o Luffy passou, quem o ajudou a se reerguer foram os seus companheiros, que sempre estiveram lá para ajudá-lo. Por mais que o One Piece seja um desenho quase que infantil, a história traz ensinamentos extremamente valiosos, que se aplicam tranquilamente à vida real. Por isso, o One Piece é conhecido como o anime mais completo da história. Nenhum outro anime que você imaginar nesse exato momento consegue superar o One Piece nesse quesito. Realmente, foi uma longa caminhada até alcançar essa incrível marca de 1100 capítulos. Eu espero estar aqui quando atingir o 1200, 1300, enfim. O resumo desse vídeo é que o One Piece é muito bom. Realmente, vale a pena assistir todos os episódios, mesmo que demore bastante. Acredite, vale a pena. Esse foi o vídeo de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado. Enfim, eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do YouTube. Obrigado por ter assistido até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho